a licorologia laboratorial é análise do líquor ou é a mesma coisa para quem não me conhece eu sou o professor João Batista aqui academia do líquor e nós ajudamos e ensinamos colegas que atuam em análises clínicas a serem seguros e precisos nas análises do líquor nas diversas patologias muito além pessoal das meningitas então vamos ao nosso tema de hoje licorologia laboratorial é igual é a mesma coisa que análise do líquor pessoal presta atenção análise do líquor que é uma cultura que eu bato aqui como equivocada e errada que nós temos que a gente tem que superar simplesmente é a parte técnica de dosar e contar e muitos lugares avaliar a citologia e avaliam ainda separando por grupos de maneira errada né como linfomona e polimor a licorologia laboratorial ela é muito mais abrangente é uma ciência em que a parte técnica do líquor ela tá inclusa mas só que tem que envolvem quatro pilares que a gente bate bem aqui na academia do líquor a citologia e os exames de bancada são todos os exames que tem a disposição do líquor mais de 500 hoje proteína glicose culturas grã mais a citologia segundo a parte clínico laboratorial que é toda a parte da chegada do material o médico que coleta o local que ele coleta o material frasco que ele vai colher a hipótese diagnóstica todos esses dados nós trabalhamos com esse segundo pilar a terceira terceiro pilar né são a parte dos exames de imagem são extremamente importantes como ressonância magnética e tomografia computadorizada e a quarta né o quarto pilar é são são desculpa os hibergramas os hibergramas que fazem uma complementação cada um tem um peso essa essa soma essa sinergia esse estudo essa ciência é que faz gerar o líquor de alto valor agregado então se você simplesmente só tá analisando o líquor e às vezes tá até analisando pelas técnicas erradas você não tá gerando valor é por isso que de repente chega pouco material no seu laboratório o médico nem liga para te perguntar sobre o líquor muitas vezes o seu laudo sai ninguém questiona é porque que não tá gerando valor é mais do mesmo presta atenção nisso pessoal tá por isso que eu te convido para continuar aqui com a gente na academia do líquor veja todos os nossos vídeos a gente tem aulas todas as semanas ao vivo tanto no instagram como no youtube presta atenção nisso entra no nosso telegram se inscreve no nosso youtube no segue nas mídias sociais no instagram e no facebook e estamos sempre por aqui a professora eu tenho dúvidas manda para mim aqui por e-mail no direct enfim da maneira que você achar melhor que a gente tem várias ferramentas tá bom muito